Bom dia, estou aqui no Centro Hospitalar de Brasília e vou mostrar mais um erro de língua portuguesa em um cartaz aqui. Vamos lá! Aqui o Centro Hospitalar de Brasília e aqui um dos hospitais da capital federal. Vamos aqui ao estacionamento e aqui um quiosque em Brasília e ali mais um erro de língua portuguesa. Veja ali, está escrito assim, temos pastel frito na hora, caldo de cana, coco verde, creme de frutas. Como você vê, o substantivo coco está ali com acento circunflexo no primeiro O, não é isso? Completamente errado. Coco é uma palavra paroxítona terminada em O, não tem acento algum. Coco é sem acento. E se o acento circunflexo caísse sobre o segundo O, ficaria cocô, ou seja, bosta, merda. No caso, cocô, aí sim, leva acento circunflexo no último O, por ser uma palavra oxítona terminada em O. Portanto, aí, mais um erro de língua portuguesa. Muito obrigado! Obrigado!